Programa no trilho da marcha. NET Marchador, o canal da marcha. Chegou a hora! No trilho da marcha desta semana, já vai começar e você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no universo do Manga Larga Marchador através de um bate-papo bem descontraído e que hoje vai ser conduzido por Fernando Melo Viana e Eduardo Venturoli. Então vamos lá? No trilho da marcha, já está no ar! Alô, boa noite! Boa noite aos amigos do Manga Larga Marchador, pessoal que gosta muito de cavalo. Estamos aqui mais uma vez, né, Fernandinho? Um bate-papo descontraído nesse programa no trilho da marcha, que hoje, fazendo as vezes do nosso amigo Jean Franco, que volta em breve. E muitas novidades, falando das exposições, dos leilões e também hoje vamos ter várias matérias especiais, falando de equitação e também com a Luísa Marins, a segunda parte de uma matéria gravada lá no CTE Melo Viana. Então vamos começar hoje falando dos eventos que aconteceu no fim de semana. O primeiro evento aí que aconteceu foi o evento Embragança Paulista. Primeiramente, só um minutinho, primeiro evento, boa noite, né, Fernandinho? Boa noite. Boa noite para o pessoal. Vocês estão com saudade de mim? Eu já fiquei um dia, um curso fora, né? O pessoal já fala, lá vem a polêmica, e hoje nós temos muita polêmica para falar nesse programa. Através de uma pergunta que foi repetida várias vezes no meu WhatsApp, eu formalizei aqui uma parte de pergunta e resposta muito boa para o segundo bloco, né, Eduardo? Sim. Onde nós vamos falar coisas que eu tenho certeza que nunca ninguém viu no Mangalaga Machador e que muitas pessoas desconhecem sobre a equitação e a influência da equitação na marcha do Mangalaga Machador. E principalmente para aqueles criadores, para aqueles peões, para aqueles profissionais da raça que participam de pistas, participam de exposições, participam de copas de marcha. Fernandinho vai dar várias dicas aqui de como preparar um animal. Isso, e o meu objetivo hoje é desmistificar algumas coisas que tem no regulamento da associação que as pessoas falam, às vezes, entre linhas. E essa pergunta é uma pergunta muito oportuna e vai gerar muita polêmica e com isso também nós vamos poder ter vários programas no futuro, discutir mais profundamente alguns problemas e algumas nuances da equitação do Mangalaga Machador. Então vamos começar aqui falando dos eventos que aconteceram no fim de semana, né, sempre grandes, vários eventos no final de semana. começar aqui pela exposição especializada, sexta especializada de Bragança Paulista, foi pelo Núcleo Bandeirantes, que é o Núcleo de Jundiaí, região de Circuito das Águas, é o Núcleo da Bandeirantes. Um abraço ao pessoal do Núcleo Bandeirantes, o Iso de Biás é o presidente lá, um abraço a todos, um pessoal muito receptivo, sempre exposições maravilhosas. Ápito, Diego Vitral e Heloísio Maciel, o pessoal do Aras Quixote ganhou muito lá, que eu dou consultoria. É, ganhou muito lá, nós estamos voltando, viu? É mesmo? Aguarde Aras Quixote, que nós estamos fazendo um projeto, Serginho Goulart me ajuda muito lá, um abraço a todo o pessoal do Aras Quixote, Norberto, que é o responsável, gerente responsável, Serginho Goulart, nós estamos fazendo uma porceria muito boa e nós já estamos conseguindo evoluir muito a tropa e tem muita coisa boa no futuro lá. E eles participaram da exposição, adoraram, fiz que é uma exposição muito boa e foi uma participação muito legal. Estamos lá de volta lá no que vem, se Deus quiser. Legal, o Aras Quixote, os grandes celeiros do Mangalá Manchador, um Aras maravilhoso, acho que, na minha opinião, é um dos Aras mais bonitos do mundo, né? Porque o Aras igual aquele é cinematográfico. Só quem conhece lá pra ver. Um abraço ao Vinícius, um abraço ao Dr. Jorge, né? Tamo junto. Só quem conhece pode falar, é verdade. É verdade, nós estamos com um projeto muito legal. O segundo evento, exposição de Carpina, Pernambuco. Saímos de São Paulo e vamos para Pernambuco, a quarta etapa do Campeonato Nordestino, que, aliás, o Campeonato Nordestino, eu participo desde o começo lá com o João Fragoso, né? Com o pessoal do Nordeste. E é um sucesso, Fernando. Eles fazem uma festa, porque o pessoal do Nordeste é diferente. É, eu estou me aproximando. Eles podem até não gostar um do outro lá fora, mas, quer dizer, eles podem, assim, brigar, assim, vamos dizer, entre aspas, na pista, né? No julgamento, ter um melhor cavalo que o outro. Mas lá fora é uma grande festa, eles se unem, é uma união. É, a cultura é quest ali, tem polos, né, de equitação em Pernambuco, gravatar. E eu estou me aproximando muito desse pessoal agora de Pernambuco novamente, através de Fred Guimarães, que está investindo muito. Você lembra do Fred? Sim. O Aras, Paranambuco, ele tem, comprou o capricho do Círculo D, que é um cavalaço, está muito animado, um amigo meu, assim, irmão. Sim. E também o pessoal do Aras Conexão, que teve nessa exposição, só que eu não vou nem falar a quantidade de campeonato que esse pessoal ganhou, já está ficando até enjoativo, mas o pessoal do Aras Conexão, que me passaram várias fotos de animais campeões nessa exposição, elogiaram demais a organização. E esse pessoal está muito mais unido. Eu notei que agora o pessoal de Pernambuco está mais unido. Está mais unido. Teve uma época que tinha muita briguinha, mas agora eu estou achando que eu estou indo lá mais vezes e está tendo um movimento, assim, para unir as pessoas. Sim. Entendeu? E apesar de ter um pouco mais hoje uma marcha picada, deu uma evolução muito grande no Estado, ter um pouco, assim, vamos dizer que marcha batida era soberana com o advento da marcha picada, cresceu muito no Estado e hoje realmente... E Pernambuco virou um celeiro, né? Virou um celeiro, né? Não só de cavalos de marcha picada de qualidade, como também uma mão de obra que está se formando na picada, muito especializada. Vários CTRs especializados, né? Exatamente. E é uma equitação ali que tem suas diferenças para a marcha batida. Eu estou indo lá, estou aprendendo, estou divulgando. Na Bahia também eu dou consultoria, não é a ODO. Nós já temos animais de marcha picada e com isso a gente vai investindo muito nessa parte de essa reciclagem, né? Pião, instrutor de equitação e a marcha picada está surgindo com uma consolidação técnica muito importante. E o evento foi promovido pela Associação dos Criadores de Pernambuco e falando da Associação dos Criadores de Pernambuco, queria mandar um abraço para o presidente, para o Renato Fragoso, que está lá batalhando demais para o CBM de marcha picada, que vai ser... Conheci ele lá no Aras Conexão, achei um cara muito bem-intencionado, um cara direto. E é dono do melhor cavalo de marcha da marcha picada, né? Outro dia eu estava com um bonezinho dele aqui. Eu estava com um bonezinho dele aqui. Um abraço e falar do CBM de marcha picada. Quem não inscreveu seus animais, pessoal de marcha picada, de 1 a 5 de novembro, CBM de marcha picada em Porto de Galinhas, Maracaípe, município de Mocu... Ah, terra muito ruim, né? Não, um lugar muito feio. Um lugar feio demais, palmeira amar. Vocês escolheram um lugar muito feio para fazer isso. Imagina o que é a festa que esse povo vai fazer lá. Quem for, eu posso adiantar o seguinte, pode ir que a festa é imperdível. Já fiz leilão lá no Beach Class, em Muro Alto. Lá é um espetáculo. Não é um espetáculo. Mas vamos para o tempo, senão a gente não consegue falar todas as vezes aqui. Juntar o último ou o agradável. É, juntar o último ou o agradável. Um abraço ao pessoal de Pernambuco que está nos assistindo. Vamos aqui para a 27ª Exposição Capixaba de Guarapari, da Associação do Espírito Santo também, que sempre faz grandes eventos aqui, ó. Aras Monazita ali, né? Aras Monazita, Guarapari. Muito amigo meu, o pessoal faz curso comigo direto. Aras Monazita que está investindo, né, Eduardo? Breve tem leilão, né? Breve tem leilão Monazita. Tem. Gosta muito de 53, né? Um pessoal que gosta muito de 53. Exatamente. Eles gostam muito da linhagem 53 e hoje está... E sabe usar, né? Isso é o segredo de toda linhagem. É o segredo da linhagem. A gente sabe usar linhagens, usar as linhagens puras, né? Ao mesmo tempo que é fácil, ao mesmo tempo que é muito difícil, né? É, tem algumas linhagens... Porque é pegar um trabalho consolidado e dar um upgrade, né, Breve? É, tem alguns, cruzamente, já são consolidados. Por exemplo, 53 com Favach Stein. Sim. O HDs. Então, tem aquelas linhagens... Você já sabe que vai dar certo. Sim. 53 com JB. Sim. Porque uma completa a outra, tecnicamente falando, né? Sim. Isso é muito importante. Vamos aqui para mais um evento. Agora, saímos de São Paulo, fomos para Pernambuco, depois para o Espírito Santo e agora fomos para Santa Catarina. Nossa! De norte a sul. De norte a sul. Em Santa Catarina, sétima exposição de Lages. Até falamos na semana passada, o juiz foi o Marcos Barreto e o Nuno Catarinense está muito forte, tanto na Marcha Batida como na Marcha Picada, vários criadores de renome, está certo? O Nuno Catarinense. Parabéns. E um dos expoentes lá em Santa Catarina, o Minato, né? O Aras Minato, né? É. Esse eu já tenho contato da época que eu era iniciante no Mangalaga Machador, na época da Onda Dourada SM. Sim. Eu já tinha contato com o Ricardo Minato. Já fomos sócios num cavalo que foi campeão dos campeões de Marcha Picada no Brasil, herdeiro do Minato. Sim. Então é uma pessoa ótima, um fomentador naquela região e tem tropa de muita qualidade. Muito legal. E agora vamos para o Rio de Janeiro. Cinco estados diferentes, cinco eventos. E agora o último evento que nós vamos falar aqui hoje é um evento que eu estive lá, um evento maravilhoso. Se pudesse toda semana eu estaria num evento desse, estava demais. Segunda exposição carioca do Mangalaga Machador. Foi junto com o Leilão MZC, tá certo? Ah, que espetáculo. Então vamos lá. Aí, só um minutinho. Fernandinho, eu estive lá na exposição, foi junto com o Leilão MZC e fiz uma matéria especial. Vamos mostrar para o pessoal, para os nossos telespectadores. A exposição carioca do Mangalaga Machador foi realizada entre os dias 12 e 15 de outubro nas dependências do Hotel Porto Belo, em Angra dos Reis, no período em que foi realizado também o Leilão MZC. Contando com a presença de 140 animais, a exposição carioca trouxe muita qualidade em pista de criadores de várias partes do Brasil. Os julgamentos de marcha que sempre empolgam os criadores teve disputa acirrada, contando com alguns campeões nacionais em pista. A empresa organizadora foi a Expresso Eventos e a realização ficou por conta da ACMERG Rio de Janeiro. E quem nos fala um pouco mais sobre o evento é Ivo Browni, vice-presidente da ACMERG. A ACMERG fazendo mais esse grande evento, a ACMERG fez vários eventos esse ano, essa exposição carioca. O senhor me diz. Olha, a ACMERG é sobre a nossa administração, principalmente levando em conta o Flávio Tavares, que é o nosso presidente. Fez um trabalho magnífico esse ano, desenvolvemos bastante o Estado. Fizemos a melhor exposição por duas vezes seguidas do Mangalá, com o maior número de participantes e qualidade também excepcional. Acho que nós cumprimos o nosso papel, que está se encerrando agora no final do ano. E esperamos passar isso para que possa ser tocado à frente. Tudo devidamente organizado, escriturado, com sede própria. Acho que foi o que pudemos fazer e acreditamos que esse passo inicial vai permitir que os nossos sucessores levem à frente a nossa ideia de botar a ACMERG entre as melhores associações, melhores grupos do Brasil. Muito legal, né, Félio? Não, e outra coisa. E a simpatia do Ivo Brown, né? É, simpatia. Você que vai ter leilão dele também, Eduardo? Não, sim. Mas antes disso, eu queria agradecer ao Flávio Tavares, que tivemos contato durante o Nacional, até realizamos uma revista da ACMERG. Flávio, assim, uma pessoa fantástica, né? Um batalhador pela raça. Foi um dos primeiros a fazer embrião no Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. Um profissional de reprodução, assim, renomado internacionalmente. Flávio Tavares, um abraço. E o seu Ivo, vice-presidente. Não podia ter escolhido o vice-presidente melhor, né? O seu Ivo Brown, uma simpatia de pessoas, um dos grandes criadores, dono sublime, sublime Dalgar, dono do Cobalto Marcador, do seu Ivo. E nos falou, nos contou uma novidade, certo? Que em janeiro nós vamos ter o primeiro leilão São Pedro. Ah, beleza. E o primeiro leilão São Pedro vai ser lá em Búzios, no Hotel Atlântico, na primeira quinzena, assim, ali pelo dia 15. Esse pessoal hoje escolhe uns lugares ruins, né? É, um lugar ruim pra você ver. Pra ter evento. Mas olha, é uma pessoa magnífica. Eu tive a oportunidade de ter, já foi o leilão Peniche por três anos, um deles até foi a nossa empresa que fez na época, e é um local maravilhoso pra fazer evento. E o seu Ivo, eu tenho certeza que ele vai chamar muita gente, porque todo mundo gosta dele, é uma pessoa que participa, uma pessoa que pensa pra frente, né? Nós vamos estar lá juntos, se Deus quiser, pra prestigiar esse leilão. Então agora, Fernandinho, vamos para um break. Daqui a pouco voltamos com mais notícias pra vocês. Vamos agora para o nosso intervalo, mas no Trilho da Marcha, volta daqui a pouco. Fique aí! Estamos apresentando... Leilão 35 anos de criação do Aras Maraba e convidados especiais. Muita qualidade e altíssima seleção. Mais um grande evento da raça Manga Larga Marchador. Dia 26 de outubro, quinta-feira, às 21 horas. Organização Glauber Gurgel Acessoria. Cadastro e Lances Pulpio Leilões. 12 3922 9066. Transmissão Canal Terra Viva. O Aras RF1, localizado em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, é um grande reduto da raça Manga Larga Marchador. O garanhão-chefe do Aras é futuro formoso 2S. Um filho do notável Lótus da Catimba, em Ilha da Embaúba, sangue de quitandinha LJ. Portanto, fruto da melhor genética da atualidade. Futuro garanhão campeoníssimo de marcha. Repassa todas as suas qualidades a seus filhos, que já estão se destacando nas principais pistas do país. Aras RF1, a mais nova expressão da raça. O futuro está aqui. Aras RF1 Leilão Elite 15 anos, fêmeas do berço, manga larga marchador. Dia 16 de outubro, segunda-feira, às 21 horas. Realização Clube do Cavalo de Cruzilha. Organização Máquia Acessoria. Cadastro e lances, Máquia Leilões. Fone 12 32097398. Leilão Elite 15 anos, fêmeas do berço, manga larga marchador. 16 de outubro, segunda, às 21 horas. Transmissão Terra Viva. O Aras Pau Grande, localizado na região sul-fluminense, em Pati de Alferes, é uma das mais belas fazendas do século XVIII. Lótus da Catimba, grande campeão nacional e um dos melhores garanhões do ranking nacional, é o garanhão-chefe do plantel Pau Grande, onde imprimiu e projetou diversos filhos campeões nacionais, como Brisa da Pau Grande, Cantiga da Pau Grande, Cantiga da Pau Grande, Cantiga da Pau Grande, Damasco da Pau Grande, que sagrou-se grande campeão nacional jovem da raça e reservado campeão dos campeões de marcha jovem na Expo Nacional 2016. Além da notável adrenalina da Pau Grande, grande campeã nacional adulta da raça. Fazenda Pau Grande, celeiro de campeões nacionais. Voltamos a apresentar... Você está assistindo no Trilho da Marcha, o programa do canal Net Marchador. E agora, continue acompanhando o bate-papo entre Fernando Melo Viana e Eduardo Venturoli. Obrigado, Michele. Michele, tão simpática. Voltamos aqui no segundo bloco. Agora, vamos falar um pouco, Fernandinho. Queria que você me falasse um pouco sobre esse curso fantástico que você vai fazer no CTE Melo Viana, que vai acontecer no final do mês de novembro, acho que de 22 a 28, 26. É aquele curso tradicional do CTE Melo Viana, que eu faço desde 2002. Vim evoluindo, Eduardo, ele, à medida que foi também cada vez ficando mais difícil de ganhar os campeonatos. Então, a gente vai especializando. É um curso que eu considero mais completo, que é esse que vocês estão vendo na tela. É um curso profissionalizante. Antigamente, Eduardo, só vinha o peão mesmo. Hoje vem gerente, vem filho de criador, vem o próprio criador, que quer saber o que está sendo feito na sua fazenda, discutir com o peão, né? Sete módulos com nove dias. É, um curso grande, mas é um curso muito técnico. Com o Fernando Melo Viana e a equipe, se o cavalo não sair marchando e o peão não souber montar, pode parar, né, Fernando? É, porque o que acontece nesse curso é que ele é dividido em módulos, né? E o curso tem a primeira parte que o foco é ensinar, ensinar o cavalo corretamente, os exercícios obrigatórios. Muita gente acha que exercício obrigatório é o que o juiz pede na pista. E não é. Exercício obrigatório é o que você faz em casa e na pista. Porque muitos exercícios você faz em casa e não apresenta na pista. Qual o objetivo? Ensinar todos os exercícios que o cavalo precisa fazer no primeiro e no segundo ano de montaria. E depois nós temos uma parte de correção muito importante. Infelizmente, os cavalos vêm com defeitos, sequestros, né, de equitação. E a gente tem que corrigir. Então, existe exercício específico de correção para cada defeito de cavalo. E a gente entra depois na última parte, que seria o acabamento. Que são exercícios de flexibilidade, visando tornar esse cavalo com uma qualidade de movimento melhor. Tirar desse cavalo o maior potencial possível, né, dentro das expectativas que a gente tem. Potencial, o cavalo já nasce. Então, o homem tira o mais ou menos dele. E também tem a parte de preparação física, a parte das provas funcionais. Por isso que ele é um curso grande. É um curso completo, né? É um curso completo. Mas é um curso mais avançado, né? Não é um curso para iniciantes. Ele é um curso avançado. Não é um curso para inscrever iniciantes. Não, não. Mas muita gente vai de ouvinte porque quer entender, quer saber, né? Agora, é um curso direcionado para o cavaleiro profissional. É um curso, assim, mais para quem quer melhorar a performance do seu animal e também atingir um melhor rendimento em pista. É isso? Muitos alunos fazem, inclusive juiz, né, do Machador. Muitos já fizeram juízes novos. Vão para lá em busca de conhecimento técnico. E é uma coisa boa porque nove dias conversando de equitação, você evolui muito, né? Você aprende muito também. E é o que faz a diferença, é um curso, uma nova pegada no animal, um novo trabalho, né? Sem o qual eu não acredito em sucesso. Porque cavalo bom com cavaleiro mais ou menos, né? Mas não existe nem sucesso nem em cavalo, nem na empresa e nem em qualquer lugar, nem na vida da gente, se a gente não tiver um aprimoramento. A gente está sempre dependendo desse aprimoramento da mão de obra e esse é muito importante para evoluir a tropa, né? Porque senão a tropa estabiliza, o cavalo estabiliza. O curso vai ser em novembro, nós pusemos aí todo... De 20 a 28, inscrevam, o telefone está aí. Nós temos, assim, uma promoção especial para as primeiras inscrições. Tem o Facebook do CTE Melo Viana. Isso, está o telefone de contato ali, quem quiser. Qualquer coisa tem no Facebook também. É um curso, Eduardo, para poucas pessoas, eu não gosto de fazê-lo grande, é de 10 a 12 pessoas. Então corre rapidinho lá que os primeiros que se inscreverem aqui agora, quem ligar agora vai ter um desconto especial de quanto? Ah, isso a gente dá uns 10% de desconto. Dá 10% de desconto para ser inscrevido. O problema é que já tem uns 8 já inscritos, já tem pouca vaga para novembro. Graças a Deus, né? Então beleza. Mas eu não gosto também de aumentar muito o curso não, porque a gente tira aquele acesso ao aluno, né? Eu acho que quando a gente aumenta muito, a gente perde muita condição de evolução técnica do aluno, porque a gente já fica muito disperso. É isso aí. Então, está aí o recado do Fernandinho. Eu queria aproveitar para mandar um abraço, o pessoal entrou aí no seu WhatsApp, mas não estou esquecendo. Eu tive esse final de semana com o Marlon Gondim, lá na Bahia, um Aras novo, muito top, entendeu? Abraço ao pessoal todo do Aras, o trabalho que você está fazendo é maravilhoso. Gostei demais da tropa, a gente avalia muito essa parte quando a gente chega no Aras, o potencial dos animais. Gostei demais, achei que você começou muito bem no Mangalaga Machador. Abraço também a equipe, tem lá um peão que chama Paca, top, gostei demais dele. E todo o pessoal do Aras. E também no Aras EAO, também tive esse final de semana, para mim, uma das melhores tropas do Brasil, indiscutivelmente. O Aras EAO, Maurício, um grande abraço. E a equipe também, nós temos um ano para trabalhar para a Nacional de 2018, nós estamos muito, trabalhando muito lá no Aras EAO, uma equipe muito boa, e nós vamos conseguir, sem dúvida nenhuma, muito sucesso nesse ano que está começando agora. Porque a Nacional, a gente visa 2018, mas nós já estamos trabalhando é agora, Eduardo. Eu queria mandar um abraço aqui para os amigos Marcelo, Lara e Roberta, do Rancho Vitória de Brumadinho, também nos assistindo. Queria mandar também um abraço aqui, é muita gente aqui para a gente mandar para todo mundo, desculpa a gente não coisa, mas tem muita gente mandando aqui, parabenizando o programa. Nós também vamos falar sobre o leilão do MZC, como é que foi que você esteve lá. Já, já, não vamos falar do leilão MZC. Me falaram que o kamikaze já foi vendido para o pessoal muito, para o Seara, né? E aqui, mandando um forte abraço para você também, Fernandinho. Parabenizando pelo programa que está nota 10, Aras Monte H, de P1, Espírito Santo. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado aí pela audiência. E agora vamos aí, vamos então para o leilão que estivemos lá com a nossa equipe de reportagem do canal Neste Machador, para o leilão MZC. Vamos lá, que foi um sucesso o leilão MZC. Olha que lugar, Fernandinho. Esse é o leilão do MZC? É, o leilão MZC. Olha o lugar. O que é que vendeu lá, top? Não, aí, vamos mostrando, estão mostrando algumas imagens do pregão, né? Aí, o ambiente do pregão, maravilhoso, local, atendimento, um jantar. O lugar é maravilhoso, né? É, eu queria, tem que mandar um abraço. Tem oito anos que eu dou consultoria. Aí, na pista aí, o kamikaze MZC foi um... Tricampeão nacional. Tricampeão nacional, foi um dos recordes de evento. Já montou nele, Fernandinho? Olha, montou da hora, desde que ele era novo, né? Nós amansamos no MZC. Eu tenho oito anos de consultoria no MZC. Olha lá, quem comprou foi o pessoal do Seara, os meninos do Seara, o Silvinho, o irmão dele. Não só conheço o cavalo, como conheço demais o pai do cavalo e a mãe do cavalo. E logo em seguida, ficamos sabendo quem comprou foi o Santa Vitória também. Um abraço para o pessoal do Santa Vitória, o Adão, o Bruno. É machador da nata, viu? É, vai fazer uma tropa passo lá no Santa Vitória também. Seara e Santa Vitória e MZC juntos. Agora, a Lise, estrela do Oriente. Nossa Senhora, essa aí é cria lá de casa, em termos de equitação. Essa égua fez, assim, muito o nome do CETM aluviano, que ela começou lá. O Aroldo comprou os outros 50%, então voltou para casa. Espetacular. Mas ele tem quatro filhas dela lá. Melhor égua do Brasil em 2010. É uma das famílias do Aroldo, que ele está fazendo uma das éguas que está fazendo família. E a Angailo Chosa, da Betânia, que eu tive o prazer de estar com ela lá também. Um abraço, Betânia. Um abraço para o pessoal todo do sul de Minas. A Angailo Chosa desfilou lá. Foi um espetáculo. Então deixa eu falar um pouquinho dessa égua. Essa égua é um espetáculo. O Davidson Teixeira vendeu por telefone a hora espardal e no final aí, e no final, aí é o pessoal mandando a... Lise Estreira do Oriente, melhor égua 2010, melhor prova oficional 2010. Ninguém sabe. Eu sei as coisas. Ela não perdeu da chispa. Ela empatou com a chispa. Só que quando você empata no campeão dos campeões, de marcha, o desempate é pelo juiz mais velho. Sabia disso? Ah, é? É. Então todo mundo acha que ela perdeu da chispa, né? Você que estava jogando? Não, mas eu que treinei as duas. Então a gente sabe o resultado, né? Ok. Então a chispa e ela, elas empataram. Um juiz deu na canção Terra de Cuberos, se não me engano foi o Paulo Lobo, e os outros dividiu entre dois e dois, cada um deu em uma. Chispa e Lisley. Sim. E o desempate foi pelo juiz mais velho. Todas duas excelentes, né? Mas ela foi campeã da raça, campeã égua completa 2010, uma égua filha da Lisley Edu, né? Que é uma égua fenomenal. Então quer dizer, os três animais que você passou, mais a égua da Betânia que também eu te acostumo montar nela, é excepcional. Você já montou na Betânia? Demais. Demais. Eu só vendo do chão que estava doido para montar. Deixa eu te falar uma coisa, essa égua da Betânia, vou dar meu depoimento. Bem treinada, ela é uma égua que tem, ela já foi campeã nacional. Sim. Mas ela, quando ela foi campeã nacional, ela não estava... Reservada ano passado. É, ela não estava com 60% do potencial que ela tem para dar. Se ela pegar um cavaleiro bom, essa égua aí, ela ganha nacional com facilidade. Então o pessoal do Aras Pardal comprou 50% aí, ó. Estou te falando que eu conheço ela muito, monto nela e conheço as adversárias, entendeu? É uma égua que tem um potencial violento e quando ela foi reservada campeã nacional, ela não estava com 50% do potencial dela. Então vamos mandar um abraço para o Yuri, fez a seleção com o Júlio Rangel. E também para o Mauricinho que recebeu a gente muito bem, toda a família Zacarias que nos recebeu muito bem. Então vou aproveitar e dar um abraço no Juan, que é um peão, que é assim comigo, que eu gosto demais. Mauricinho, nem vou falar. O cara que confia em mim demais, já estou lá há muitos anos no MZC. É um prazer trabalhar com vocês, viu? Então vamos lá. Agora é o seguinte, Fernandinho. Saímos de um leilão muito bom e vamos para outro que vai acontecer hoje, após o programa, às 9 da noite, leilão Fêmeas do Beso. Então vamos assistir. Aí, ó. Um dos destaques do leilão é a Alteza do Mato Sem Pau. Conheço. Muito boa. Machadeira, cega machadeira. Já vi, já montei. Tá. Só um minutinho aqui. Alteza, outra aí. Caixa Lobos, Caixa dos Lobos. Uma égua Cria dos Lobos. É difícil estar em leilão, hein, Fernandinho? É verdade. Todos os dias que tem uma égua Lobos no leilão, né? Esse leilão, ele está muito, assim, muito procurado. Tem vários animais excelentes. Essa é a pota do Mato Sem Pau? É, essa é a pota do Mato Sem Pau. Muito boa. Ah, essa aí está muito falada. Olha que pota machadeira. Aloysio, um grande abraço. Parabéns pela criação. Olha que pota top. Pitanga do Leandro. Essa é a Pitanga do Leandro. Essa já foi campeã de marcha várias vezes. Essa também tem sangue e lobo, não? Top de montada, hein, Fernandinho? Olha só. Olha o posterior de essa égua. Não é bruta? A perna da perna. Boa demais. Essa égua tem muito campeonato. Aí, Seresta, Cavei, só tem estrela aí no leilão. Nossa Senhora. Essa também eu conheço. Fenômeno. Essa linhagem aí, então, nossa, só dá uma bicha machada. Esse povo do sul de Minas cria bem, né, Fernandinho? Nossa Senhora. Muita oportunidade nesse leilão. É hoje? É hoje, após as 21 horas, transmissão pelo Terra Viva. É porque esse próximo final de semana eu tenho outro leilão lá no sul de Minas, lá em Lavras, do meu grande amigo Murilo. Essa é? Do Pasto Alegre. Hans vai participar também. Eu vou estar lá. Lá em Lavras. Leilão Zassa também, viu, Eduardo? Eu queria voltar nessa égua Cavei, por favor. Seresta Cavei. Eu conheço ela, é machadeira demais, Nossa Senhora. Aí, ela aí, ó. Não, essa égua é premiadíssima de pista. Eu acho que ela já foi reservada no campeão nacional, não já? Com o Ricardinho montado? Eu tô vendo as premiações dela aqui, ó. Eu tenho quase certeza. Ela foi campeã em Caxambu, Pará de Minas. Caxambu, foi aqui, ó. Reservada, campeã, égua graduada, maior de marcha, nacional. Ricardinho montado, Serra Bela. É, mas tem memória, hein? Que memória, hein? Meu filho, eu e Ricardinho montavam nessa égua até meia-noite. Que isso? É mesmo? É, ó. É lá na gameleira, tô olhando ela aí. Essa égua, quem tá vendendo é o Aras Cavei. É um espetáculo. Abraço ao Aras Cavei, grande criador da raça. O criatório dele é muito bom, é machador. Eu montei nessa égua demais. Essa e mais várias estrelas no leilão. Então, um leilão imperdível. Assistam. Acabou o programa? Fique ligado no canal Terra Viva, tá certo? Às 21 horas. Grande leilão Fêmeas do Berço. O melhor da seleção lá do sul de Minas. E a seleção da marca e assessoria. Um abraço ao Marcelo Cássio. Esteve aqui com a gente semana passada. Leilão tradicional, né? E com o Ariel Taxinha, da marca e assessoria. Aproveitar aqui, no final de semana, eu, Murilo do Pasto Alegre, Carlão e Léo, pessoal de Lava. Nós vamos fazer um leilão top, tá? Vai. Nossa senhora. Já tem data ou não? Você vai ver. Eu vou estar lá comentando, ajudando, vendendo também. Eu não sou muito de vender não, mas eu gosto de comentar. E eu avaliei toda a tropa. A tropa é excepcional. Tem duas potras lá que eu vou te falar uma coisa. Eu queria levar pra minha casa. Pena que eu não tenho dinheiro. Mas é fenomenal. Pena que eu tenho dinheiro. Mas a gente... O que o Cão Robé, lá da Lenda, ele falou assim... Se eu tivesse sobrando, eu comprei. Não, não é isso não. Dinheiro você tem. Quando o bolso falar maior que o coração, você compra. Quando o coração falar maior que o bolso, você... Carlão e o pessoal, nós estamos juntos lá. Quinta-feira eu já estou lá no Sul de Minas, ó. Meu WhatsApp ligado e mostrando os animais excepcionais que vocês vão apresentar aí no Sul de Minas em Lava. Então, quem está nos assistindo, fica assistindo, não assistindo aqui, mas assistindo pelo Canal Terra Viva, às nove da noite, Fêmeas do Beso, uma tropa fantástica e com realização do Clube do Cavalho de Cruzilha. Um abraço ao Júnior Lolo Briga, a todos os domingos, ao pessoal todo do Sul de Minas lá, que sempre nos acolheram e sempre está lá com uma grande força. É o pessoal do Sul de Minas, diferente, né? E nós vamos falar de que agora? Dá tempo de falar com alguma coisa técnica? Vamos para o break? Vamos, sabe por quê? Porque o assunto é vasto, tem que aprofundar. O assunto é cumprido e tal, então vamos para o break. Beleza. Chegou a hora de mais um intervalo. Não saia daí, hein? Tem mais novidade hoje para você. Estamos apresentando... Vem aí, Anuário dos Campeões de Marcha. Livro oficial da ABCC-MM. Campeões nacionais e campeões brasileiro de marcha. Participe, coloque seu campeão em evidência. Livro Campeões de Marcha Batida. Lançamento no CBM em Caxambu, Minas Gerais. Livro Campeões de Marcha Picada. Lançamento no CBM em Porto de Galinhas, Pernambuco. Anuário dos Campeões de Marcha. A verdadeira enciclopédia da marcha. Teorema da Morada Nova. Grande campeão nacional da raça e campeão nacional progene de pai, jovem e adulto. Repassa suas qualidades como indivíduo a seus filhos. Exemplo disso são vários filhos campeões nacionais, como Arizona, Apache, Atrevido, Adrenalina e Adélia da Morada Nova, que também se consagraram campeões nacionais. Teorema, orgulho do Aras Morada Nova, orgulho da raça Mangalarga Marchador. A Farmacore é uma linha de produtos voltada ao combate de afecções dermatológicas e feridas crônicas. Reestruturante Farmacore. Desenvolve uma recuperação cutânea nos ferimentos, diminuindo rapidamente a dor. Possui ação antisséptica, combate germes e bactérias e pode ser usado em qualquer tipo de ferida. Loção hidratante corporal. Hidrata profundamente a pele, proporcionando 24 horas de hidratação. Farmacore, a solução para afecções da pele. A Equine Basic, representante nacional dos laboratórios do Pra Nutrição, foi criada com o objetivo de atender a demanda crescente de suplementação e nutrição equina no mercado brasileiro. Sempre pensando na saúde e bem-estar dos animais, são diversos produtos para atender a necessidade dos criadores, como Ômega Max, indicado para poutros na fase de crescimento, garanhões e éguas na fase de reprodução, éguas em lactação e para animais que praticam atividades físicas regularmente. Dutrafer, suplemento vitamínico ideal para a oxigenação do organismo do animal, promove a multiplicação de células do sangue, levando mais oxigênio para os tecidos, melhorando o rendimento dos animais na pista. Maltodex, é uma fonte de energia que dura mais tempo, pois é absorvida lentamente pelo organismo do animal, ideal para provas de longa duração. E Quine Basic ajuda você a melhorar a performance do seu animal. A Softderm possui uma linha completa para cuidar da pele da mulher com muito carinho. São produtos fabricados com extratos naturais para tratamento corporal completo, limpeza facial, tratamento para os pés, cremes hidratantes para o corpo, produtos de altíssima qualidade que não irão agredir a sua pele. Loção, sabonete, gel esfoliante, revitalizante e creme hidratante. São alguns dos produtos da Softderm. Garantia de tratamento de qualidade para cuidar da pele da mulher. Softderm, use e sinta a diferença. Voltamos a apresentar... Esse é o Nutrilho da Marcha, o programa do canal Net Marchador, que toda semana oferece um bate-papo super interessante, ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da G5, em Belo Horizonte. Acompanhe com a gente. Olá, voltamos aqui para o programa Nutrilho da Marcha. E agora vamos falar de equitação um pouco, né, Fernandinho? Pois é, nós estamos com várias perguntas. Todas vêm para mim na parte de equitação, né, Eduardo? Ok. Só que as perguntas são variadas. Então eu selecionei algumas e à medida que for possível, a gente vai esclarecendo coisas que eu posso esclarecer, né? Então, por exemplo, o pessoal falou assim, a equitação melhora a comodidade? A comodidade é uma coisa muito relativa, grande, né? Comodidade o pessoal já pensa em macieza, o cavalo macio. A equitação melhora muito a macieza do cavalo, só que a comodidade tem outras coisas, né, envolvidas, não é só a macieza. E em termos de macieza a gente tem que pensar em impacto, né, no solo. Explica um pouquinho, só interferindo. O pessoal confunde muito comodidade com cavalo macio. Exatamente. Qual a diferença de um para o outro? A macieza é um item muito importante da comodidade, né? Então isso significa também, o cavalo ser... A comodidade está envolvida em muita coisa. Por exemplo, você acha um cavalo lerdo cômodo? Você acha um cavalo lerdo cômodo? Você tem que ficar cotucando ele o tempo inteiro? Ele é cômodo, mas ele não tem todas as atividades, não tem o temperamento no cavalo... Um cavalo que pesa na boca, você acha ele cômodo? Que pesa o tempo inteiro se ele está agarrado na boca? Então a comodidade é uma coisa muito ampla. Um cavalo que não tem equilíbrio, não é cômodo. Um cavalo que tem a frente baixa, não fica cômodo. Um cavalo que debruça a frente, não é cômodo. Um cavalo muito nervoso, que você tem que ficar agarrando na boca dele, ele se torna um cavalo inconfortável. Então a comodidade é um item muito grande. Então a pergunta é sempre direcionada na equitação, muito em relação à comodidade. Então tem várias formas na equitação de você melhorar a qualidade e impacto do animal no solo. E isso é a base para você melhorar a comodidade na equitação. Só que isso é um assunto muito amplo. Eu tenho que entrar numa parte de anatomia, de fisiologia do exercício, para a pessoa entender como funciona uma espádua, como você pode amaciar um cavalo no ponto de vista de flexibilidade. Porque a flexibilidade pode ser conduzida em termos de combate à resistência da coluna, que um cavalo mais flexível de coluna, ele amortece muito impacto. Um cavalo com a espada mais flexível, ele vai absorver melhor o impacto. Então isso, nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Ou seja, as angulações são muito importantes para o cavalo. Muito importante. E a equitação, ela movimenta o cavalo na parte que você deseja. Então se você quiser flexibilizar mais a garupa, tem exercício só para isso. Se você quiser flexibilizar mais a nuca, tem exercício só para isso. E o conjunto é que o cavalo se torna mais macio. Ou seja, você consegue absorver muito mais impacto. Ninguém sabe, por exemplo, que a espádua, muito pouca gente sabe, que a espádua do cavalo, ela absorve impacto, a musculatura da espádua. Ela trabalha flutuante. Então eu preciso mostrar vídeo, né, para a gente entender como que a gente consegue amaciar um cavalo no item espádua, no item absorção de impacto anterior. Mas hoje a pergunta é muito em função, Eduardo, da parte de retropegada. Como que a equitação vai influenciar no cavalo da retropegada, ultrapegada ou sobrepegada? Então para isso, eu selecionei um videozinho para o pessoal primeiro entender como que a equitação pode influenciar num item muito importante do concurso de marcha. Não sei se você sabe, mas no item, no regulamento, fala o cavalo do Mangalaga Marchador tem que dar sobrepegada. Só que eles esqueceram uma palavrinha no regulamento. Na marcha média e na marcha longa. Então a maioria do concurso de marcha é na marcha média e na longa. Para mim aquilo lá é a marcha longa. Não é nem média, porque os cavalos correm muito ainda. Então a sobrepegada e a ultrapegada tem que ser exigida no alongamento do cavalo. Porque nenhum cavalo na marcha curta vai dar sobrepegada. Então, Eduardo, existem as maldades equestres e as incompetências equestres. Então, o criador... A gente pode mostrar isso um pouquinho mais... Posso, mas olha o que acontece na prática. O criador no concurso de marcha filma o cavalo na marcha curta quando o juiz está comentando, onde ele vai dar a retropegada. E passa na internet para todo mundo que aquele cavalo está dando retropegada na marcha. Ou seja, ele... A maldade equestre, né? Que eu falo. No item que o cavalo não tem condição de dar sobrepegada, que é na marcha curta, o cara filma na exposição. E passa para a internet para todo mundo falando Ah, o cavalo ganhou, mas está de retropegada. Agora, me imagina uma coisa. Que cavalo na marcha unida que não dá retropegada? Todos. O que não der é aleijado. Então, é a maldade equestre. Agora, a gente tem que exigir sobrepegada e ultrapegada é na marcha média e na longa. É no alongamento do cavalo. Então, eu queria que passasse um vídeo para a gente entender um pouco desse item. E, Eduardo, se passar meu tempo, você me avisa. Não, não. Estamos no tempo. Aqui é o mesmo cavalo andando de rédea livre. Dando ultrapegada. Ultrapegada, pegada para trás. Seria o cavalo pisar o posterior à frente do rastro da mão. Em inectação clássica, a gente chama de transpistar. Ou seja, o cavalo ultrapassa... Não, ultrapegada. Ultrapegada. Ultrapegada para dentro da massa. Ou seja... Não, espera aí. Onde ele tira a mão, ele pisa o pé à frente do rastro da mão. Então, aqui eu estou fazendo um exercício aqui de descontração do maxilar. Ou seja, o pé passa à frente da mão. Exatamente. A ultrapegada, o cavalo sobrepista. Onde ele tira a mão, tem um rastro. Ele pisa o posterior à frente do rastro da mão. Então, eu passei um filme, vou passar outras vezes, esse cavalo dando ultrapegada. E aí, eu vou fazer o mesmo cavalo da sobrepegada e retropegada. Agora, eu já vou reunir esse passo, passar para o passo médio. Vocês podem olhar que agora ele está dando sobrepegada. E agora, eu vou reunir para o passo reunido. E a gente sabe que a marcha é um passo acelerado. Olha lá. Repara o que vai acontecer eu reunindo o passo com esse animal. Ele vai atrasando o posterior. E como esse cavalo é muito bom de rédea, que ele chama místico e alfar, ele vai dar uma retropegada de quase um metro. Olha lá agora, onde ele está pisando o posterior. Olha lá. Um metro atrás da mão. Agora, eu vou alongar ele. Ele já vai dar a sobrepegada. E depois que abaixar a frente e fazer o alongamento, eu vou retornar a ultrapegada. Conclusão da história. De acordo com a equitação, o grau de reunião e o grau de alongamento e a maneira como você faz a reunião, você consegue mudar esse avanço ou esse retrocesso do posterior. Então, no Mangalaga Marchador, a gente usa fazer a reunião com a elevação da frente. Quando você faz essa reunião, depois eu vou passar de novo o vídeo para você ver do místico, ele começa a dar a retropegada. E ele chega a dar quase de um metro. Depois que eu promovo o alongamento, esse cavalo volta a dar a sobrepegada e depois a ultrapegada. Então, a gente altera essa movimentação de acordo com a marcha. Então, você faz tudo isso na equitação. Então, se você quiser condicionar o cavalo do jeito que você quiser, para retro, para sobre ou para ultra, você faz? O retropegada, todo cavalo dá. A sobrepegada também, se for um cavalo que não dá, é só um cavalo medíocre, que não dá uma sobrepegada. Aí também não marcha. Aí não pode nem levar ele para exposição. Agora, qualquer cavalo de potencial bom, bem trabalhado na equitação, alongando e reunindo, trabalhando a sua coluna, a sua flexibilidade, ele vai alongar e reunir bem, ele vai dar a ultrapegada, a sobrepegada e a retropegada. Isso a gente faz no passo. E na marcha também, a gente trabalha o alongamento e reunião da marcha, salientando que se não faz no passo, não faz na marcha, porque você ensina no passo para depois exigir na marcha. Então, um cavalo bom, bem trabalhado, na marcha reunida, ele vai dar a retropegada. E na marcha média e longa, ele dá a sobrepegada. Lembrando que o cavalo de marcha picada tem muito mais facilidade do lado de dar a ultrapegada, porque o movimento lateralizado, a mão sai antes do pé, então, um cavalo de marcha picada bem trabalhado, ele dá a ultrapegada com facilidade na marcha. O cavalo de marcha batida, ele já tem mais dificuldade. Para ele dar uma ultrapegada na marcha longa, a gente tem que fazer um exercício, uma extensão de pescoço. Ou seja, um abaixamento, um alongamento do pescoço na marcha, que tem alguns cavalheiros que fazem até no concurso de marcha, para ele dar essa ultrapegada que vai ser de meio casco, no máximo, porque senão ele começa a bater ferradura. O cavalo de marcha picada, não. A gente consegue bem trabalhado, ele dá uma ultrapegada na marcha com muita facilidade. Então, conclusão, em uma boa equitação, o cavalo consegue, ou seja, marchar melhor, ser bem equitado, ou seja, ser bem conduzido. É, nós temos mais algum tempinho ou estamos acabando? Estamos fechando já esse problema. Pois é, então, em termos de ultrapegada e ultrapegada, depende muito mais do cavaleiro do trabalho que do cavalo. Agora, existe cavalos que não conseguem dar ultrapegada, porque é um cavalo curto. Tem gente que acha que sobrepegada é característica essencial para a marcha. O cavalo tem nada a ver sobrepegada, retropegada com marcha. O cavalo pode dar retropegada e estar marchando, dar triples e apoio, apoios laterais, tripedais e diagonais. Isso que faz marchar. Agora, a capacidade do cavalo da ultrapegada ou não depende da qualidade e flexibilidade desse animal do trabalho que você vai fazer de alongamento e reunião. Um cavalo que não dá sobrepegada na marcha longa, ele está marchando, mas ele tem muita dificuldade de engajamento posterior, ou seja, não tem boa capacidade de alongamento. Deve ser penalizado. Mas isso não tem nada a ver se ele está marchando ou não. Sobrepegada com marcha tem nada a ver. O que tem a ver é a capacidade de alongamento e reunião desse cavalo, que é o outro item da marcha. É isso aí. Vamos falar mais na semana que vem, então? Vamos. Então, beleza. Aqui, antes de ir para o comercial, queria mandar um beijo para a Júlia, minha filha, Júlia Venturola, que está nos assistindo, que estava comigo esse fim de semana. Foi uma viagem muito boa lá para o Porto Belo. E agora vamos para o comercial. Então, já para dar abraço para a filha, a minha assiste lá nos Estados Unidos, que ela faz faculdade lá em Boston. Ela está em Boston. Ela já mandou o WhatsApp que está assistindo o nosso programa de Boston. De Boston. Fernanda, minha filha, eu te amo. Fernanda Gutierrez, meu primeiro casamento, é minha filha querida. Um beijo para você. Então tá bom. Já mandamos um beijo e abraço. Agora vamos para o break. É hora de mais um intervalo, mas você já sabe, né? É rapidinho. Estamos apresentando... Há 35 anos, nascia na Serra da Maraba, em Alagoas, o Aras Maraba, que foi com o tempo montando uma infraestrutura de ponta com alta tecnologia para a seleção e manejo da raça, onde o manga larga marchador e o gado Nelore P.O. convivem em harmonia, em um lugar de exuberante beleza. O Aras Maraba, situado em Mar Vermelho, Alagoas, se tornou uma referência na criação do marchador e prima pela qualidade na seleção da raça, consagrando diversos campeões de pista. Exemplo disto é Maraba Ilíada, reservada campeã das campeãs nacional jovem da raça. Dia 14 de outubro, os criadores poderão presenciar esta qualidade no dia de campo, que vai ser realizado no Aras, em Alagoas, quando vai ser mostrada a tropa do leilão 35 anos de criação Maraba, que vai ser realizado com um pregão virtual. Dia 26 de outubro, pelo canal Terra Viva. Estão todos convidados. Participem! Vem aí! Anuário dos Campeões de Marcha. Livro oficial da ABCC-MM. Campeões nacionais e campeões brasileiro de marcha. Participe! Coloque seu campeão em evidência. Livro Campeões de Marcha Batida. Lançamento no CBM em Caxambu, Minas Gerais. Livro Campeões de Marcha Picada. Lançamento no CBM em Porto de Galinhas, Pernambuco. Anuário dos Campeões de Marcha. A verdadeira enciclopédia da marcha. Leilão Elite 15 anos, Fêmeas do Berço, Manga Larga Marchador. Dia 16 de outubro, segunda-feira, às 21h. Realização Clube do Cavalo de Cruzilha. Organização Maki Acessoria. Cadastro e Lances Maki Leilões. Fone 12 32097398. Leilão Elite 15 anos, Fêmeas do Berço, Manga Larga Marchador. 16 de outubro, segunda, às 21h. Transmissão Terra Viva. O Aras Pau Grande, localizado na região sul-fluminense, em Pati de Alferes, é uma das mais belas fazendas do século XVIII. Lótus da Catimba, grande campeão nacional e um dos melhores garanhões do ranking nacional, é o garanhão-chefe do plantel Pau Grande, onde imprimiu e projetou diversos filhos campeões nacionais, como Brisa da Pau Grande, como Brisa da Pau Grande, Cantiga da Pau Grande, Cangura da Pau Grande, Bélgica da Pau Grande, Damasco da Pau Grande, que sagrou-se grande campeão nacional jovem da raça e reservado campeão dos campeões de marcha jovem na Expo Nacional 2016, além da notável adrenalina da Pau Grande, grande campeã nacional adulta da raça. Fazenda Pau Grande, celeiro de campeões nacionais. Voltamos a apresentar... A marcha e a partir de agora, você vai continuar a assistir a matéria da semana passada, que Jean Franco Ferreira e Fernando Melo Viana gravaram com a Luísa e o Marins da Universidade do Cavalo. Acompanhe. Pois é, Fernandinho. Uma matéria maravilhosa, junto com a Luísa e o Marins, um dos grandes conhecedores, um dos grandes equitadores, ele está me contando que faz mais de 3 mil alunos por ano, nos seus cursos, tem uma escola de equitação até superior, e esteve lá com você, e fizemos uma matéria com ele na segunda parte. É uma parceria que já tem muitos anos, que eu faço com ele, nós formamos mão de obra, estamos na mesma área, essa parceria é muito boa, e eu sempre estou participando, e ele também participa. Vale a pena conferir. E nós produzimos um material aí, muito interessante, com o Fernandinho e o Jean Franco, por favor. Aluísio, Aluísio Marins, que é o proprietário, idealizador da Universidade do Cavalo, estava comentando aqui no bastidor, que estava vendo uma documentação minha, esse dia, que eu fiz um curso na Universidade do Cavalo, em 1996. Não vou nem falar muita data, senão eu vou saber que elas estão ficando velhas nesse negócio. Então, é um prazer, Aluísio, estar aqui mais uma vez, e a gente, com certeza, essa parceria vai ser um futuro próximo. Deus quiser. Então, a próxima pergunta que a gente queria fazer, a gente queria conversar com a Aluísio, aquele bate-papo nosso bem descontraído, sobre a Universidade do Cavalo, como que começou, quais são os planos do futuro, qual que é a atualidade. Conta um pouco a história pra gente, Aluísio, dessa passada. Bom, primeiro agradecer, vocês, grandes amigos, de longa data, como o Fernandinho falou, a gente vem caminhando junto, nessa ideia de formar mão de obra, nessa ideia de, de trabalhar as pessoas do cavalo, acima de tudo, e agora, com essas coisas que a gente começou a fazer esse ano aqui, temos muito plano pro futuro, vai ficar mais legal. A gente começou há 20 anos atrás, eu recém formado, em medicina veterinária, e com a ideia de ter um centro de formação, de mão de obra, e talvez até mais amplo do que isso, um centro onde as pessoas buscassem, levassem conhecimento e informação. Eu sempre montei, desde seis anos de idade, venho do hipismo clássico, do salto, do concurso completo da equitação, passei pelo laço, pelo tambor, vim passando por todas as modalidades, aí ao longo da vida, e nunca quis deixar de montar. Então, essa parte de cursos, tudo na parte de equitação, doma, é o que eu mais gosto de fazer, ainda estão comigo, mas hoje, nós temos mais de 50 cursos, 3 mil alunos por ano, lá passando na nossa escola, e virou isso mesmo, quer dizer, muito mais do que um lugar só de ir lá, fazer curso e vir embora, a gente mantém relacionamentos com as pessoas, e mantém contato com as pessoas, pro depois também, a gente quer ativar o mercado com informação boa, quem tem informação boa, a gente tenta andar junto, quem tem conhecimento, a gente tenta andar junto, marcas, empresas, profissionais, e assim vai, pra que a gente aqueça o mercado de qualidade. Na verdade, né Luiz, um centro de excelência, não só um centro de formação mundial, mas um centro que pode ser a busca de informações. Eu costumo, quando me perguntam assim, pra definir a UC, eu falo que a gente é uma usina de conhecimento, a gente tenta transformar tudo o que acontece no mundo do cavalo, em solução de conhecimento pro mercado de volta. Isso pode ser na forma de curso, pode ser o que nós estamos fazendo aqui hoje, os cursos que a gente tá dando junto, pode ser na forma de palestra, curso online, enfim, DVD, e assim vai. Muito mais do que, me preocupa muito essa coisa de, vou vender um curso, vou comprar um curso, vou comprar uma inscrição boa lá, e depois nunca mais apareço, nunca mais, pelo contrário, a gente quer as pessoas envolvidas com o nosso universo ali, e agora com essa coisa da tecnologia, de internet, isso fica muito mais fácil, isso fica muito mais produtivo, muito mais otimizado, canal no YouTube, canais como esse aqui, assim vai. Ô Luiz, e nessa sonho seu, esse desenvolvimento da tecnocultura, que você participou ativamente, principalmente nessa formação de mão de obra, como que você vê o Mangalaga Machador, atualmente nessa fase, pós-crise, antes de crise, lá na Universidade do Cavalo, como que você insere o Mangalaga Machador lá na sua escola? Olha, a gente não tem tanto a pegada com o criador do Mangalaga Machador, mas sim com o usuário, e o que a gente vê, por volume de pessoas que vão fazer os nossos cursos, que tem esse perfil, o cara que tem o cavalo dele pra cavalgada, o cara que tem o cavalo dele, de repente, pra uma prova funcional, é o Mangalaga Machador que normalmente aparece lá pra curso, esse usuário final da cavalgada é muito forte, então, apesar da gente até trabalhar com outro ar, não é o nosso forte, a criação do Mangalaga Machador não é o nosso forte, mas ao mesmo tempo, a gente pode assumir que ela vem numa crescente, até por a gente ver como é que tá o mercado, ela vem numa crescente, abastecendo esse mercado do usuário. Na verdade, num papo nosso, num curso há anos da Tesla em Campinas, você deixou isso claro, a preocupação não é com os 10% do pico da pirâmide, mas com os 90% da base. Eu sempre tenho esse pensamento, quer dizer, se a gente não tiver cliente pras raças, não adianta você ter fomento à criação, você tem que ter o fomento à utilização das raças, isso não é só no Mangalaga Machador, isso é uma opinião que eu tenho sobre todas as raças. Se você olhar as raças que hoje estão em alta no mercado, é porque tem uma utilização clara para aquele cavalo, seja na função, seja no concurso de março, seja raças que ficaram, às vezes, paradas na morfologia, que pararam de vestir em qualidade funcional dos cavalos, praticamente estagnaram durante muito tempo, e agora estão querendo voltar. Então, eu sempre me preocupo com a massa crítica grande do negócio e não com a ponta da pirâmide, porque a ponta da pirâmide vai sempre existir, talvez ela seja o grande fornecedor de qualidade para o resto da pirâmide toda, mas essa massa crítica tão grande precisa de um apoio, precisa de uma ideia de sustentação de qualidade. O que nós estamos conversando muito ao longo desses dias é exatamente isso. você pulverizar, ou seja, toda a raça que elitizou, não vou ficar citando o nome, foi para o buraco. Então, eu acho que o grande segredo é a gente conseguir deixar até essa parte de formação de mão de obra disponível para todos os segmentos, porque se você elitizar a mão de obra, você elitiza muito a competição. No caso do Mangalaga Machado, nós temos poeira, nós temos exposição regional, nós temos criadores de todas as bases, a base dessa pirâmide, não só o cavaleiro de cavalgada, mas também aquele cavaleiro que leva numa poeira, o grande desafio é a gente levar essa mão de obra disponível a mais o pessoal que está, inclusive, começando. E outra coisa, a formação é muito importante, porque mesmo no pico da pirâmide, que talvez seja o meu mercado, o mercado mais do pico da pirâmide, falta mão de obra. Hoje, o grande limitante que a gente tem hoje nos aras é a mão de obra qualificada, porque a gente tem a Ferrari para pilotar, a Ferrari para ser pilotada, mas não tem o piloto. E tem uma coisa importante que eu sempre falo, quando você mexe, quando a gente fala assim, não podemos muito elitizar, não significa que nós não temos que qualificar. Exatamente. É uma coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer dizer, qualificar a mão de obra significa você dar conhecimento para quem vai mexer com o seu cavalo quando você não está lá. E isso vai impactar em custo. Quer dizer, toda mão de obra que se qualifica, ela sobe o preço. Está mais caro você ter um cara qualificado e do que um cara desqualificado. Então, a criação como um todo também vai ter que se adequar a isso, porque casos como a escola do Fernando aqui, casos como a gente lá, casos como outras que a gente vê, às vezes, no Brasil, estão fazendo um trabalho de qualificação de mão de obra necessário, porque você tem campeão nacional morrendo, você tinha até pouco tempo atrás por besteira, por bobagem. Hoje você tem um índice muito menor disso. Isso devido a quê? Qualificação de mão de obra. E a gente esquece, às vezes, quando a gente fala qualificação de mão de obra, a gente pensa, nós somos veterinários, você pensa sempre no veterinário. Não, é tratador, é treinador. Não, é tudo. É tudo. E outra coisa, a gente comentou uns programas atrás, Luiz, e em 96, eu formei em 94, quando a gente precisava, por exemplo, chegar no Nacional, tirar uma radiografia no meio do mangalanchador, era uma loucura, isso não tinha. Esse ano, você tinha cinco raio-x digitais no parque, de escolher, porque eu não tenho de quem tirar. Você tinha, hoje, fisioterapia, você tinha, hoje, choco wave, você tinha, hoje, todos os recursos dentro, então, os recursos hoje estão palpáveis, estão disponíveis. E aí, a mão de obra tem que ficar qualificada, porque o Nando deve passar por isso muito mais do que eu, porque forma a nossa mão de obra. A gente tem uns conceitos no machador arraigados, que são completamente contra a biomecânica, exatamente. Bom, como tudo que é bom dura pouco, tá certo? O nosso programa está acabando por hoje, a gente vai abusar do Luiz, mas o Luiz vai fazer, vai participar do programa da semana que vem e a gente vai continuar um bate-papo, com certeza, com ele, porque a gente tem muita coisa para explorar dele. É isso aí. Muito legal, né, Fernando? Nossa, muito legal. É uma escola, né? É uma pessoa muito boa e uma pessoa que, tecnicamente falando, leva a informação aonde, às vezes, não chega, né, Eduardo? Não, muito legal. Vocês três juntos aí fazem um trio aí de grandes profissionais da raça. Mas, semana que vem a gente tem mais uma parte dessa matéria do Fernandinho e Jean Franco. É, eles me pediram para falar sobre comodidade. Hoje eu foquei, né, equitação na parte de retro ou ultra pegada, né? Uma outra oportunidade, a gente vai falar como a equitação afeta na comodidade e eu vou trazer uns vídeos aqui que vocês vão ficar impressionados. Então, volta para mim, vamos falar então, volta para mim para o Fêmeas do Berço. Aí, ó, Leilão Fêmeas do Berço, nós estamos terminando o programa, mas não deixem de assistir agora às nove da noite pelo canal Terra Viva Fêmeas do Berço com realização pelo Clube do Cavalo e Cruzilha, organização pela Marca Assessoria, Leiloeira Marque e transmissão pelo Terra Viva e chancelado pela Associação. E com toda essa turma boa do Sul de Minas, com essa tropaço do leilão, 15 anos de leilão não é à toa, né? Uma equipe de venda fantástica ali, ó, não estou conseguindo ver todos, mas tem toda a turma boa do Cavalo aí na equipe de vendas. Um abraço, tomara que seja um sucesso, vai ser um sucesso com essa tropa maravilhosa e não deixe de assistir. Agora, nove horas, já está começando, vá para o canal Terra Viva e assistam Fêmeas do Berço. Gostaria de mandar um abraço, despedindo de todos e até a próxima semana. Muito obrigado. Um abração também para todos. Minha mãe já mandou recado aqui, minha filha se chama Fernanda Gutierrez Mello Viana, eu falei do Gutierrez, esqueci meu próprio nome. Minha filha, um beijo, viu? Até mais, gente. Semana que vem nós vamos falar da equitação e a macieza dos cavalos, como que a gente amasse o nosso cavalo na equitação. Só mais uma coisa, queria mandar um abraço para uma nova criadora, Lili de Barbacena. Um abraço, um beijo e até a próxima, gente. Até mais. No trilho da marcha de hoje, chegou ao fim. Obrigada pela sua audiência, lembrando que você pode continuar com a gente, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram ou pelo portal Net Marchador. E na semana que vem, voltamos ao vivo diretamente aqui dos estúdios da G5 em Belo Horizonte. Quero te ver de novo, hein? Até lá. Programa No trilho da marcha. Net Marchador. O canal da marcha.